Atenção New Bedford, ez novidade, abertura de novo clube tudo sexta-feira na New Bedford, grande abertura em dia 6 de dezembro, com participação ao vivo de Dino Vega, primeira vez ao vivo na New Bedford, ainda tem participação de David e Chico Pro, marca na boa agenda, sexta-feira dia 6 de dezembro, na Vets, na 561 na Port Street na New Bedford, para mais informações chama o número que se aparece no teu ecrã, bilhetem se pediu 15 dolar na Porta 20 dolar, grande abertura de novo clube na New Bedford, noite Cabo Verdeano, Cabo Fica de Fora.